Esse é meu canil, onde fica meus bichinhos pra terapia, tá aí ó, meu canil, pra vocês verem aqui, aqui é a maiada, maiada e a chena, cubana, Laila, piano, rainha, é a outra malhada, Esse aqui é o bigobicho, fui meu primeiro, esse aqui é o gay da caçada, esse aqui é o Rony, Esse aqui é o bonito, é a cachorrada com GPS, chegando, Vamos lá, vamos enfiar lá, esse aqui é o mestrão, esse aqui é o nome amoroso, vamos ver o que vai dar hoje, mais tarde nós, com o relatório. Não passou né, tem mais dois pra vir agora né, isso é aventura, domingão, sete horas da manhã, vendei mergulhar, olha dessa ó, Vamos ver aqui as duas lá, vai, faz uma gracinha pra nós, vamos ver. Mas tem que filmar né gente, tudo é aventura, faz para a caçada, cachorrada tá aí ó, não chegou aqui já ó, quer ver o mergulho que é gordinho lá ó, Diz que nada bem pra caralho, que gordinho né, vamos ver se nada ali ó, Diz que ele é bom no mergulho, Que branquinha de trás, um dia tinha afogando ali no posto de baixo ali, O mergulho gordinho, ninguém nunca viu o mergulho gordinho, Você vai ver agora, Só o chuar, Se afundar aí gordinho, vou te buscar um cê qualquer dia não hein, Vou largar o cê afogando por uns 10 minutos ó, Só que eu comecei a pescar, já tá escuro, Ó, Diz que ele dá pra financiar na boa, Conseguiu sem cair rapaz, Conseguiu vim sem cair, A cê vê que sorte, Tá salvo ainda não, Dá até de dar um rally ainda, Sai por lá moço, Afundou teu pescoço ó, Vamos buscar pra dólar, É... Foi para buscar hein, Subiu para buscar hein, Subiu para buscar hein, Tá adora piano, Foi pra decidir agora É, pode ficar lá Vai ficar acertado aí Pega a vívula e solta em outro lugar Não pode matar não Foi pra buscar, hein Calou, foi pra buscar, hein No buraco No buraco No buraco Bigode No buraco lá em cima, hein Vai ficar aí, Rony Positivo Onde que eu vou aquele dia? Uma lagoa aqui, no fundo aqui Pra ir mesmo com o rio Tá ali em cima do buraco Já subiu um pouquinho pra ver se nós Encontra um cachorro ali no buraco ainda Eu vi outro buraco e caí Por aqui, pra machucar a peso Eu vou ficar lá mais embaixo Só com a minha mãe embaixo aí Que tem que ir aí Por aqui, pra machucar o buraco Por aqui, pra machucar o buraco Por aqui Por aqui Por aqui Piano trabalhando nela Cador está no buraco já Piano trabalhando nela Cador está dentro do rego, ela coou Descubriu para dentro do buraco Não estou ouvindo a mais Vamos ver aqui Piano batendo aqui Piano batendo na cana Piano está na cana para a dor está à direita Entendeu? Vou puxar aqui Vou lá para entrar Pode ficar aí brigando Vou no buraco para do altar Pode ficar aí Vou no buraco Sinalizar os cachorros no buraco Cador ela está aí dentro não? Cador ela saiu? Tira a coleia dela Tira a coleia dela Quero ver que ele vai pular no peito deles E me januei deles Oi? Estou vendo aqui se tem suspiro aqui primeiro Vou dar um pausa aqui galera Vou pular a fotinho de novo O que vai dar aqui? Solta mais Olha Olha ela aí Novinha Olha lá Foi embora Olha lá Aí o joazinho foi embora Olha o porquinho aí Manilha Aí Olha 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 O que foi Abertura